Próxima paragem, Uambo. A cidade do Uambo é uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade espetacular. Será que a próxima estrela vai sair daqui? Uma província de grandes talentos. Terra da nossa jurada Pérola. Está tudo a postos para encantar os jurados. O Kidam-se é forte, sabes, não? Sim, sim. Eu vou cantar e a dona da música vai estar aí para mim uma honra. Vou cantar a música do Justino Andanga, com o título inteado. Estás a representar a terra, estamos a precisar disso aqui. Próximo. Podes ficar na estrela. Aqui, não temos só estrelas. Temos constelações que brilham sempre sem parar. Unitel, estrelas ao palco. Sábado, no Zap Viva. Não percas também, de segunda a sexta, os castings do Unitel, estrelas ao palco. Temos só 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 estrelas ao palco.